Aplaudido de pé. Assim, Papa Francisco entrou na sala do Vaticano, onde falou para os craques argentinos e italianos. Antes de serem campeões, vocês são seres humanos. Por isso, por mais que sejam famosos, vocês devem agir com humanidade, com coração. E devem estar atentos porque seus atos fora de campo são seguidos por muitas pessoas. As duas seleções se enfrentam em Roma, nesta quarta-feira, num amistoso em homenagem ao pontífice. Lionel Messi participou do encontro com o Papa, mas não vai entrar em campo porque se recupera de uma contusão. Dos atletas conterrâneos, o Papa recebeu uma oliva, planta símbolo da vida, uma camisa da seleção argentina autografada e uma carteirinha especial, a de sócio honorário do San Lorenzo, time de Buenos Aires. A paixão do Papa pelo San Lorenzo e pelo futebol é antiga, herança do pai, italiano, que ao chegar à Argentina, adotou o clube. Dois países e uma dúvida. Não sei para quem torcer, disse o Papa, que ainda completou. Por sorte, todos são amigos. Obrigado. Obrigado.